Fiz muitas viagens de volta a Guaxuma É um pouco estranho voltar para o lugar que a gente passou a infância Os meus amigos cresciam E a distância entre a gente também Eu e a Tari a gente conseguiu manter nossa amizade A gente podia passar muito tempo sem se ver Mas quando a gente se via era como se nada tivesse mudado Ela era a única que sabia de todos os meus segredos E eu os dela